Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa! E aí, pessoal, beleza? Gudele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E temos aqui Zawan Ultimate. Lindo, maravilhoso. Cara, eu tenho que admitir um negócio aqui. Eu odiei essa skin UR dele aqui, tá? Não consegui gostar dessa armadura aqui. Então eu vou deixar a skin SSR dele, que é a skin original, né? Que é muito mais bonita, convenhamos. E vamos testar ele aqui no PvP Elite. Obviamente com ataque e dano crítico, né? Antes que você me pergunte o óbvio, sim, você pode utilizar esse equipamento UR em todos os escaneiros do jogo. Então você não precisa fazer outro equipamento UR. E, bem, eu já tenho equipamento de HP e defesa e ataque e dano crítico pro D1. Então eu consigo usar aqui no meu Ultimate também. Tá bem equipado, né? Porque é o D1. Só aqui que não tá maximizado, mas tá bem upadão. E, enfim, cara, a gente vai testar ele aqui no PvP Elite. Parrodão. Ele ainda está 1 barra 6, tá? E depois desse vídeo, já avisando, eu vou deixar ele 3 barra 6, ok? Mas, por enquanto, eu ainda quero testar ele totalmente free to play. E, cara, ele mesmo sendo free to play é muito bom, tá? Eu ontem consegui fazer as 3 bestas, que são as atividades mais difíceis do jogo com o D1. Free to play. E ele é muito bom, tá? Então, cara, não se preocupa muito em relação a Ultimate em quesito de PvE, tá? Agora, PvP, sim. Eu já digo que é um pouquinho mais feitinho em a ult dele, porque já faz bastante diferença ele estar 6 barra 6 ou não. Bem, eu vou estar utilizando esse time aqui e depois eu... Eu acho que eu vou... Eu não sei, eu vou ver. Vamos ver como é que esse sai. Se o time é divertido, eu continuo com ele. Se não estiver divertido, eu troco. Inclusive, depois desse vídeo também eu vou trazer mais comps. Então, se você quiser dar sugestões aí de times, sinta-se à vontade. Pode falar aí que eu vou estar pegando as... Pegando e fazendo vídeo só com aquela comp, tá? Então, bora lá. Começamos aqui com o time de demônios. Mais CC que eu. Mais 3, no caso. De CC. Nossa! Tchau! Tchau! Nossa, tchau! Não tem jeito, amigo. Mesmo você começando no CC, você vai perder. Deixa eu trocar de ST. Isso que é legal. Nice! Ai, ai! Amigo, você não está preparado... Para o que vem a seguir. Nossa, ele botou Infect ainda em mim. Que delícia. Eu acho que ele não sabe. Mas o meu Scanoe, quanto menos HP ele tem, mais dano ele dá no card em área. Hehehehe. Ó, dá aquela risadinha. E a dedadinha. Nice! E agora ele provavelmente vai morrer. Nossa senhora, cara. Mano, o Scanoe é insano. Isso aí que está... Ali eles estavam bufadíssimos, tá? Estavam bufadíssimos por conta das escuridões. Que ele conseguiu botar escuridão para cacete. Mas é isto. Aqui eu acho que eu ainda consigo ganhar, talvez. Ele ainda consegue virar. Não, porque o Zeldris não dá muito dano. Revive. Cara, apesar dos pesares, eu ainda acho esse Scanoe muito bonito. O design dele, cara. É muito zica isso dele estar dando o restinho de vida dele. A última chama dele para fazer a gente tentar ganhar aqui o jogo. O que talvez não aconteça aqui, vamos ver. Ainda mais que tem um Chandler ali, né? Vamos ver. Vai, Scanoe. Vai, Scanoe. Levou pela morte. Cara, olha que bonito esse Scanoe, velho. Ele deu o seu último suspiro para salvar o game. Obrigado, Scanoe. Obrigado, Scanoe. E aqui, se ele tivesse 6 barra 6, nossa, ele destruiria, assim. Destruiria. Não tem nem o que falar. Tá, eu espero que ele não me leve aqui. Ah! Tá. Ele não vai levar. Mas tem aqui, GG. GG, bro. Timo de demônio de novo, velho. Nossa senhora, cara. Que isso? Que sorte é essa, meu? Vamos na dedada. Eu espero que ele não esteja de evasão, mas acho que não. Não, não tá. Cara, olha esse efeito de morte, cara. É muito roubado. É, Tchandler de sub também não vai te ajudar muito, né, cara? Acho que ele botou só pelo CC, mas ainda assim... Cara, mas te contar. O Scanoor, ele é broken, mas eu ainda vejo que ele não é nível ban no lançamento, tá? Pra falar bem a real. Eu ainda não vejo ele sendo nível ban purgatório no lançamento, tá? No lançamento do ban purgatório, eu estou falando isso. Ainda acho que o ban purgatório no lançamento dele era muito mais desbalanceado. Tipo, era muito desbalanceado. Nossa senhora, cara. Cê é louco. Muito linda essa skill. Vamos lá. Time de demônios de novo. É meio que sempre assim, velho. Tipo, tem dias que eu só pego o time de demônios. Tem dias que eu só pego o time de deuses. É meio que assim, tá ligado? Pelo visto, hoje vai ser time de demônios. Vamos aqui. E vamos levar esses taros aí. Nossa, tá dando sorte aqui nos cards, hein? Cê é louco. Pegando nível 2. Veio rank up ainda. Meu Deus. Sorte monstruosa. Nossa, ele errou todos os críticos ali. O taros ainda sim é bem resistente. Ah, é por causa do Kuzaki, né? Não que o Kuzaki diminua os nossos status, mas ele não deixa a gente se buffar. Tipo, no caso, ele vai diminuir os buffs. Ele não vai diminuir os status do Scanner. O que eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque tem muita gente que não entende. Foi por isso que ele não conseguiu critar, provavelmente. Quer ver? Aqui, ó. Ó, a gente tá sendo reduzido pelos Eldris, pelo Kuzaki. Então a gente deve ter quase nada aqui por parte de... Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tipo, não é muito, tá ligado? Porque o Kuzaki tá diminuindo. Então, tipo, o que acontece é... Ahn... Eles... Eles diminuem os buffs, entendeu? Tipo, não tem como diminuir a base. A base do Scanner não é diminuída. O que é diminuído é os buffs dele. Então, por exemplo, se ele tá com aumento de 15% de chance crítica, tem como diminuir isso. Porque não pode diminuir a chance crítica base dele. Então, se ele tem 100 de chance crítica, não tem como abaixar pra menos do que isso. E é isso, cara. É obliterados. E aí, temos aqui um time da Live. Time de Live. Ok, 3 barra 6. Nossa, que skin da hora. Tô muito bem nele. Aqui. Não sei porquê, mas eu tô com medo dele estar com evasão. Mas só vai. Fecha o que... O que Scanner quiser. Espero que ele não esteja de evasão, mas eu acho que ele tá. Não esteja, não esteja, não esteja. Que eu esteja errado, que eu esteja errado. Ele não esteja. Não, tá. A senhora, cara. Quando ele acerta todos os críticos ali, é algo insano. Por mais que pareça que ele perdeu, a partir daqui ele pode virar, tá? Por incrível que pareça. Ainda mais se ele pegar um nível 3. Nível 3? É. Não, é nível 2 esse aí. Ai. Tá, vai dar boa aqui. Eu acho. Se a gente conseguir levar ele, né? Mas eu acho que a gente vai sim. Ah, ele se matou, né? Ok. Rank up, rank up. Ah, não, não vai vir mais card, né? Ah, não, veio. Beleza. Tá. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Eis a questão. Vai aqui. Nossa, a gente não vai ganhar, eu acho. Nossa, ele conseguiu levar. Tchau, Skador. Se ele tiver uma purgatória, a gente perdeu. Perdeu. Ok, Monogreen. Nossa, isso aqui já era. Acabou. Acabou. Simplesmente acabou esse nível 3 aí. Vamos lá. Vai levar. Vai levar. Levou. E é isso. Ai, ai, cara. É, não tem nem o que ele fazer. Mas, tipo, uma coisa interessante, assim, o Skador, ele não é invencível, assim. Ele realmente não é. Tipo, olha o dano que eu tomei aqui. Tá ligado? Ele não é um Ban Purgatório. Quem viveu a época do lançamento do Ban Purgatório sabe, cara. Aquela época era bem pior. Bem pior. O Skador, eu já vejo que ele tenha mais counters, assim. Tipo, tem mais possibilidade de counter, no caso, né. Eu acho que a única coisa paia mesmo, que eu ainda não tive muita experiência enfrentando o Skador, é com ele 6 barra 6. Porque, é que ainda tem RNG, né, querendo ou não. Ainda tem o sistema de RNG, querendo ou não. Porque, tipo, não é porque ele vai ter ali a chama final, várias chamas finais, que ele vai conseguir ver, sabe. Ele vai depender dos cards, principalmente das balanças de fogo ali. Então, ainda assim, não é, uou, super estúpido. Quer dizer, é, super estúpido, mas enfim. Não é tão estúpido como o Ban Purgatório no lançamento, ao meu ver. Ao meu ver. Ó, a Merlin, como sempre, sempre, tankando. 3 barra 6, tá. A Merlin tá muito forte, cara. A relíquia dela, acho que vai vir parrodona. Inclusive, ela não tá com o Tarmel aqui, né. É, ela não tá, cara. A Merlin é muito parrodona, olha isso. Recuperou um monte. Tá. Vamos tá com o Scanor. Esse texto. Cacetada. Que eitoso, cara, velho. É louco. Outro Monogreen aqui. Nossa, cara. Que isso, velho. A minha sorte hoje tá muito grande. Que isso. E aqui eu botei a Elizabeth, pra bufar mais ainda o Scanor. Já que ele é um picado capital. Não tá de vazão. Tchau, Firo. 141, cara. Mano, sério. Que absurdo. Ali no efeito da morte. Muito absurdo, velho. Que ele não vai conseguir me levar, eu acho. Mas era o melhor ter ido na Ikid, nesse par. Eu fui na Firo só pelo... Só porque ela é a rainha das galinhas. É, não. Mas, cara, é tipo... O Scanor é bem mais counterável, assim, pelo que eu tô vendo. É que, tipo, isso aqui, ó. O Contorno já quase me arregaçou aqui, tá ligado? Isso não acontecia com o Ban. Isso não acontecia nem um pouco com o Ban. Então, tipo... Sei lá. Eu tô pensando assim por causa disso, saca? Ó, aqui ele. Tipo, ele é muito forte e tal, mas... Ele não parece ser... Incounterável, sabe? Tipo, não é como se ele não tomasse nada de dano. Vamos ver. Leva a Elizabeth. Ah, a Elizabeth vai se ferrar, velho. Meu Deus. Está. Cara, será que ele leva a gente aqui? Mas tem a Elizabeth, de qualquer forma. A Elizabeth consegue dar... Sua vira-volta. Tancamos, tá? Stun. Tá. A gente ganha. A gente ganha sim. Eu acho... Na real... Na real, acho que a gente vai perder aqui esse pain pra Merlin. Na real, não porque ela tá cagada, mas ainda assim. Acho que a gente vai acabar perdendo. Não, eu botei o Banco Brigatório. Eu botei o Banco Brigatório. A gente tá safe. A gente quase perdeu. Nossa. Ah, não. GG, GG. A gente teria perdido se eu não conseguisse levar os Zeldres. Porque daí ele dava o segundo hit e levava o Scanner. Vamos testar aqui, né? Mas de definição... Não deve funcionar, né? O Revive da Elizabeth não deve pegar. Vamos ver ali, mas não deve pegar. Não, não pega mesmo. Então, o Elascula não vai funcionar. Enfim. Cara, sério. O Scanner tá muito bonito, esse modelo dele. Tá muito bonito. Ok. Cara, sério. Que sorte insana que a gente tá tendo hoje. Sério. Eu vou até fazer um ult depois. Depois dessa partida, velho. A gente tá tendo muita sorte aqui. Que bizarro. Ah, é um. É só um, tá? Vai ser de boa, então. Pera aí. A gente tá tendo muita sorte com os cards. Será que a gente vai ter sorte em fazer um multizinho? Tchau. Aliás, eu podia ter levado ele, né? Eu só toquei antes com a Elizabeth porque eu queria ver se ele tinha evasão. Fiquei traumatizado de ontem na live. Primeira partida que eu pego, o cara tinha evasão, velho. Que desgraçado. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Na real... Nossa. Até louco. Levou geral, velho. Cacetada. Bem, vamos com tudo aqui, então, né? Eu acho que pra quem... Pra quem tem o escanoro 1 barra 6, o ideal é utilizar a ban mesmo de sub, tá? Ban purgatória. Tô achando que é a melhor opção. É, aqui eu ganhei. Se ele ficasse no ban purgatório, talvez ele conseguiria virar. Mas fim, GG. Ok. Nossa. Cara, cê é louco. Que sorte. Hoje tá... Tá bom o negócio. Tá muito bom. Vamos ver. Se ele levar o escanoro, ele vai ter uma surpresinha, velho. Não, 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 não. O Meliodas ainda, assim, dá um bom dano, né, cara? Olha isso. O personagem de um ano atrás. Ahn... Ela tem Tarmiel? Tem. Eu vou arriscar tudo mesmo assim, velho. Quero nem saber. O escanoro eu acho que não vai levar. Não. Talvez agora ele leve. Nossa senhora, cara. Diz que ele tava com o negócio da Diane. Cê é louco, velho. Ele tava com o negócio da Diane. Cara, e o... O Goulter de Halloween, hein, velho. O Goulter de Halloween. O Goulter de Halloween tem mais de dois anos. Um sonho em quê? É, um sonho em 2020. Cê é louco, cara. Os caras tentaram acabar com o Goulter de Halloween, mas o Goulter de Halloween é inacabável. Nossa, essa deitada aí. Cara, vamos no coisa. Só pra... Só pra ver, cara. Vamos ali. Só pra ver o dano que o escanoro vai dar. Porque ele tem menos status. Então ele só vai ser obliterado ali, o bando. Por eu, ó. 863. 259, cara. No efeito da morte. Cacetada, velho. Meu Deus. Mas enfim, galera. É esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, insano o escanoro, tá? Insano demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.